a vocês agora sobre uma ação que foi deflagrada na manhã de hoje, uma operação importantíssima realizada na minha região do brejo, cumprindo aí vários mandados de prisão, apreensão também contra suspeitos de assaltos e tentativas de homicídio. Atenção minha região do brejo, Solânia, Serrarias, Bananeiras, Poliana Sorrentino vai chegar agora com os destaques dessa informação no brejo. Vai, Poli! A operação Mirra foi realizada nas primeiras horas desta quarta-feira no brejo paraibano nas cidades de Bananeiras, Solânia, Serraria, Arara e Dona Inês. Foram cumpridos vários mandados de prisão e também de busca e apreensão. Os mandados de prisão foram relacionados a oito homens que foram presos e os de busca e apreensão a dois adolescentes, ambos com 15 anos de idade. Todos eles, de acordo com as investigações, estariam aí sendo acompanhados desde o mês de novembro, quando uma outra ocorrência policial levantou a suspeita da participação deles em vários crimes na região do brejo paraibano, envolvendo homicídio, tentativa de homicídio, roubo, furto e ainda tráfico de drogas. As investigações estão ocorrendo através da 21ª Delegacia Seccional do município de Solânia. Poliana Sorrentino para o programa O Povo na TV. Obrigada, viu, Poli? Atualizando para a gente essa informação dessa operação no brejo e a gente segue acompanhando como a polícia tem trabalhado, né, meu povo? Seguinte, 12...